E aí a gente veio labutando, labutando, labutando. Aí depois dessa banda veio que projeto? Depois desse aí com os amigos lá de escola. Pô, depois eu fiz um... Com viola eu fiz uns 50. Eu gravei. Sistema... Sistema... Sistema novo. E ó, pra você ver que curiosidade, véi. Na época a gente invocado com banda e tal. De pagode. E aí tinha estourado o... O Trio da Ruana. Trio da Ruana. 2004, 2005, né? É, tinha estourado o Trio da Ruana. E nisso... Você lembra de Saliva Doce? Eu lembro de Saliva Doce. Saliva Doce também estourou, não foi? Ô, que heróis. Arruma a mulher pra nós, que heróis. Que também entrou na onda de Arrochadeira. Que na verdade Arrochadeira foi... Da aventura teve a sacada genial de pegar o Arrocha Romante, que já tava em alta. E misturar com o Pagode Baiano, que também tava em alta. E aí foi do caralho. Pra galera que não sabe, da aventura pegou o Arrocha de Pablo e meteu a percussão em cima. E o Pautorô. E o Pautorô. Aí, início... É, veio o Trio da Ruana, tinha Latitude 10 também, que era a banda... É, Latitude 10 que era a banda 100% romântica, mas também entrou na onda. E aí, na época... Como é que era o nome do menino lá do Salivadoce? Esqueci. Íris. Na época, Íris, que tinha banda de Pagode, ele tava migrando pro Arrocha. E aí ele meteu um CD do Salivadoce na época, já de Arrochadeira já. Cês se lembram? Que tinha... Ô, que heróis. Da música eu me lembro. E da banda também, mas... Era pegada... Ele fez pegada de Arrochadeira. Inclusive, quem mostrou a música que heróis pra ele, fui eu. Olha. Eu mostrei a música que heróis, que é de doidão. E nisso, a gente já tinha a banda Pagode, que era uma banda muito boa. Já era uma banda muito boa de Pagode. E Íris deu conselho pra gente, velho. Íris sentou, deu o melhor conselho do mundo e ninguém escutou. Vocês podiam meter... Olha o esquema de vocês, a rapaziada nova, jovem... Porque só tinha eu de fez, porque os caras estavam de presença, pô. Galera jovem, aí com gás. Uma turma boa de palco. E... Por que cês não fazem um esquema, pô? Tipo, trilha da Romana, só um tecladinho, caralho. Porque ele já era macaco velho, ó. E visionário, né? Ele já... Tá ligado? Aí nós... Cê é doido, é? Subir no palco com o negócio de um teclado, rapaz. Naquela época, 2004. Hoje, todo mundo que debochou e falou assim... Rapaz, todos, sem tirar um. Tá todo mundo... Há anos tocando com o teclado. Naquela época, cê já tinha aquele tipo de receio de trocar com o teclado, né? Tinha aquele meio... Pô, teclado... Subir no palco com o teclado. Naquela época, já tinha esse receio, né? Pois, pois é. E depois disso aí que ele falou... Eu não me lembro se é 2004, 2005... 2004, 2005... Mas quantos produtos de teclado ele ganhou no Brasil? E... Interessante, né? Que na época, 2004, 2005... Foi a época também que já tava surgindo o Nelson Nascimento com a pisadinha, né? É. Então, querendo ou não, a Bahia foi o tipo que o beço ali do esquemazinho de teclado, né, velho? Bahia... Esquema de teclado... A Bahia... Bahia é o beço, fi. Cê tem que... Pra esquema de teclado... A Bahia é o beço, fi. Tem que respeitar. Cê vê até o piseiro. Piseiro, pô... Nada mais é do que a pisadinha do Nelson Nascimento. Modificada, né? A galera só botou o nome. A Bahia é o lugar que é o estado, pô, que mais se cria gênero. Se cria mesmo. Porque tem muitos lugares que só pegam muitos nomes, é o Batidão. O Batidão já tinha estourado aqui na Bahia, pô. Que também não é da Bahia, né? O Batidão é reggaeton. Cê lembra... Ô, mulher roleira... Depois cê pega e escuta... Ô, mulher roleira... Era um produto aqui da Bahia, pô. Mas quantos anos tem isso? Mil anos atrás. É que os caras meio que chegam lá na frente e pegam algumas paradas e já dizem que é outro... Muda o nome. Pega algumas paradas não, muda o nome, né? Mas aí voltando pra sua trajetória e depois cê foi pra que projeto? Foi já pra... Teve outros projetos antes da turma na Bregadeira, né? Rapaz... Rapazzoada. 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 É... Porra, Rapazzoada foi banda revelação do carnaval 2008 de Brumado. Brumado tinha um carnaval do... Do... Do caralho. E a gente foi revelação lá. A banda revelação. Depois teve... Pô, teve... Teve... A banda Abracadabra. A banda Cadabra. A Bacadabra, cê usou, né? De... Como é o nome do vocalista da... Preto, pô. Preto, preto. Estourou aquela banda. Foi dois mil e quanto, véi? Dois mil e... Pô... Não, o que eu toquei lá foi dois mil e dez, dois mil e onze, eu acho. Mas só pra recordar, antes da Bacadabra, cê usou por que quais bandas? Então, os caras de saia, Abracadabra, Rapazzoada, é... Tinha... Pô, é... É uma... É banda demais, porque naquela época também, em Cidade Pequena, surgiu um monte de projeto, né? Vendo, tem que você contabilizar assim com os projetos que você passou, né? Não, é difícil. Mas... E aí, até veio o convite pra entrar na... Na turma da Bregadeira. Como foi que surgiu assim? Já na...